Olá, tudo bem? Tem meia dúzia de pessoas que parecem inserir em transformar tudo em política partidária. E por que não dizer politicagem? Politicagem insignificante. A evolução de uma sociedade se faz com democracia e cidadania. Discordar de um posicionamento não é estar contra A ou B. Isto chama-se exercer seu direito enquanto cidadão, cidadã. Somos todos humanos. Erramos, acertamos e nesse caminho vamos construindo uma sociedade melhor. Fico sempre do lado daqueles que estão tentando acertar. Porque quem só critica esquece que oportunismo não é trabalho e quando a crítica vem pela via do oportunismo é sempre destrutiva. Do like, legal, beleza, legalzinho, para essa opinião da advogada e professora doutora Marisete Chimenez. Beleza, obrigado. A gente tem sempre que estar levando adiante aquilo que de fato realmente é construtivo, é importante, é interessante, politizando, espiritualizando, educando as pessoas. Porém, quero comentar essa opinião importante, esclarecedora da advogada e professora Marisete Chimenez e dizer o seguinte, num país, principalmente num estado ou numa região onde nós temos eleitores que em sua grande maioria, veja bem, em sua grande maioria vendem o apoio e políticos que, para serem eleitos, compram o apoio que têm, o que menos eles querem saber é de educação. O que menos eles querem saber é de orientação. Orientação que conduz as pessoas a refletirem sobre o que é a verdadeira democracia. Qual a função da verdadeira democracia, porque nós vivenciamos uma falsa democracia. O que menos a classe política, entre aspas, não são todos, mas aqueles que sobrevivem da miséria do povo, aqueles que sobrevivem da política errada, o que menos eles querem é que o povo seja educado. O que menos eles querem é que a verdadeira democracia aconteça. Quando vivemos e presenciamos um estado, uma região ou um país onde nós temos uma política errada, um sistema político falso, onde políticos representam a eles mesmos fingindo no discurso e na ação clara, na atitude clara, o contrário do que dizem, e as pessoas não mudam, se você for falar em libertar o povo, em educar o povo, vai ameaçar todo o reinado destes que sobrevivem às custas da miséria, da insegurança, da violência, que sobrevivem às custas da falta de saúde e educação, que eles mesmos promovem por causa da má política exercida em muitas de nossas cidades e em muitos de nossos estados. Essa gente não quer que a miséria acabe, não quer que o povo seja educado, porque senão ameaça a continuidade, a permanência dos mesmos, a perpetuação dos mesmos no poder. E a verdadeira democracia não concorda com a perpetuação no poder. Grande abraço, muito obrigado. Você que está aí, gosta da verdade, esclarecimento, se inscreva no canal. Dá um like aí para a opinião da professora, educadora, advogada, doutora Marisete Chimentes, que também sabe disso que eu estou falando. Tenta educar, tenta esclarecer, tenta levar o seu conhecimento adiante para que as pessoas possam ir abrindo suas mentes, mas de forma moderada. Eu sou mais direto, mais claro. A verdade vos libertará, disse Jesus. Grande abraço. Se liberte. Dá like, se inscreve no canal. Quem gosta da verdade, hein?